salve rapaziada, você já tá vendo aí o barulho do bagulho né ó, tela tá preta, ninguém tá vendo nada mano pra quem não sabe esse vídeo aqui ó, eu fiz um meu parceiro, o dono dessa moto aqui que eu vou dar uns graus hoje que você já sabe qual que é, viu no título na capa, ele perdeu o instagram dele de 8 mil tá ligado aí eu vi, eu falei não, vou dar uma força parceirão, aí eu pedi pro pessoal seguir lá tá ligado, seguir ele de volta uma conta nova que ele fez, aí eu falei pra ele, mano é, se bater tal meta de comentário na sua foto, você vai postar aí agora você solta a moto pra mim, ele falou não, beleza, e é isso, a câmera vai ficar 1 agora ó, 1, 2, 3 e é, já é só na fiote, olha aí ele lá ó pegando a base do freio né ai, mano, essa moto é a moto, só não tô vendo nada, é mais suave pegando a manha do freio primeiro porque quando você passa de uma moto pra outra assim, mano, muda algumas coisinhas, entendeu mano, eu não consigo subir o carro de segunda, não sei se tem que deixar o motor mais cheio, tá ligado, mas ó o bagulho não vem, João segunda, ó tem que ter jeito, ele no começo também achou meio estranho, rapaziada tá contando essa câmera é meia doida no começo ele também achou estranho, mano, ficar mandando um grau de segunda hoje já tá mandando como, daquele jeitão ó, primeiro ele jogou com segunda, tá ligado aí ó, já agora é foguetinho demais, rapaziada mano, já deixa o like aí, ó, se inscreve no canal ó porque esses vídeos de motovlog aqui eu não ganho um real, tá ligado não monetiza faça só porque eu gosto porque vocês gostam também, certo então tomo de lado neutro tinha entrado, mano você é louco, já está a zona zero, rapaziada ele arrancou, ó uma ponteira tá só com uma agora vai o neutrão ó lá, ó, neutro salve primeira segunda opa, quase ralando GS do mal mano, tá mó calor, mano toma ai, foi ixi manda manda lá de lado ixi só salve afu maria rapaziada salve ora deve estar parando deixa eu aba deixa eu abaixar junho pra não dar ruim e aí rapaziada vocês gostam de um GS também, né moto alta é vida, nego mano, eu queria saber como é que ele manda de segunda rapaziada deixa eu ver ó isso é louco ó sem a mão sem a mão opa vamos ralar quase ele falou quando rala dá umas quicadas vamos aí júnior de segunda não vai, nego primeirinha ralou ralei o pé no chão de novo opa manda um de lado ai ai pai para olha a cara dele só ver do grau rafa rapaziada pra quem quiser lá ó seguir ele vai ser a mesma fita desde o começo aí tá com nós certo ele que me me fortaleceu mano vamos dar uma raladinha muito devagar mano opa susto que susto que susto júnior deixa o like aí rapaziada pra fortalecer mano segunda vamos dar uma raladinha af maria acho que já falei três vezes que vou dar uma raladinha e nada bagulho tá uma ventania mano será que você vai agora vai você é louca aí você tomou rafa deve estar com falei pra ele pra não ralar a minha só salve de lado opa mano essa moto aqui o bagulho é como rapaziada ela é diferente da meia alta mano ó vocês podem ver que a frente dela é mais assim ó eu fico mais embaixo da meia alta não eu fico mais em cima assim ó entendeu não vocês entendem vocês entendem olha cortou dá uma raladinha vai ai mano olha aí ó dá atenção rapaziada fortalece o canal aí mano o canal é nosso mano deixa o seu like aí ó se inscreve no canal mano deixa um comentário aí mano porque as vezes eu fico maior desanimado tá ligado e quando tô desanimado que alguém vai lá e dá uma comentada com um comentário chave já fico maior feliz mano vocês não estão ligados aí já fala não posso parar não posso parar marcha mano é da hora tá ligado esses comentários vocês acham que não mas eu respondo respondo todos do coração pra todo mundo mano quando vocês fazem um comentário motivacional mano você é louco é a melhor coisa do mundo rapaziada vocês acham que não me ajuda mas mano me fortalece demais pra continuar essa vida louca aí olha ah foi de primeira de primeira até de qualquer moto segundinha cortou ralar vai olha mano vocês devem falar esse moleque é louco sou doido mesmo rapaziada doido pra vencer na vida toma toma dormiu ó vou mandar um salve pra vocês então deixa o like se inscreve no canal aí vocês é zica hein mano vocês é mano vocês é demais rapaziada deixa eu ver aqui mano só cortou primeirinha só um salvinho pra vocês cortou mais uma vez só salve baixou que já acabou a rua rafa deve estar como essa menina não para ui oxe rapaziada como assim dominada oxe Paulinho será que eu consigo tirar a chave e abrir a tampa ah não esquece esquece que eu ia falar acho que vou ter cortou essa parte ai pai para ai júnior ó opa o frio dessa moto é monstro salve o frio dessa moto o frio dessa moto Por que você não vê, cabichona? Por que você não vê, cabichona? Por que você não vê, cabichona? Ué, esse bagulho tá zoado a bomba, mano Eu não falei fusão dela, né Nossa, aí é foda, hein Mas aí segunda-feira o bagulho vai estar indo de novo, mano Já era Mas vou colocar uma peça aí que deixa ela mais alta, ó É do parceiro, né, é minha É do parceiro, né, é minha É nóis, parceiro Nossa, tava com a bezerra fechada Ó o parceirão, feliz Tá ralando o kit Deixa eu ver aqui Já tá 11 minutos, Júnior Ai, ai Toma Ó, deixa eu vir Opa Mais uma vez, mais uma vez, vai Só mais uma Não, 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 melhor não Rapaziada Não é só eu que tô aqui, mano Então eu vou filmar o parceiro ralando o kit ali, ó Que ele tá feliz pra caramba Vou dar um salve já nele aqui, ó Aê, chega aí Eu vou falar com ele Pra ele mandar o kit, hein Aê Aê Olha, baixa, Júnior Senão você vai passar na rua Olha, mano Olha a rua aí, Júnior Tá acabando aí, Júnior Manda aquele, brabo Vem Vem Manda Ai Vai, 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 manda Fê Olha a felicidade dele quando ele ralar Fica vendo, ó Vai Aê, caralho Tá ralando nessa porra Mesmo o Peter os caras, velho Vai O pichão é ruim Grava ele de novo Olha Olha o pichão, tá com o controle Tá muito vento Olha, drift Como assim É isso Puxi Depois dessa vou até entregar a moto Nossa, mano Eu não senti freio nenhum, rapaziada Eu parei, Júnior Com os graus Tchau, obrigado, rapaziada Espero que você tenha gostado do videão aí, mano É, nós estamos juntos Forte abraço Tchau, tchau 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 E aí